E aí, tudo bem? Pode ser que hoje tem, só vai depender de você Não se assusta, toma uma com o asa, daqui a pouco vai rolar, você vai ver O que acontecer aqui, fica aqui, não vou te iludir Não precisa mandar eu sair, calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema, que falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Não tem problema, que falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema E pra cantar comigo, meus padrinhos Fernando e Churucaba E aí, tudo bem? Pode ser que hoje tem, só vai depender de você Não se assusta, toma uma com o asa, daqui a pouco vai rolar, você vai ver O que acontecer aqui, fica aqui, não vou te iludir Não precisa mandar eu sair, calma aí que eu não mudo Só se você pedir Não tem problema, quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Não tem problema, quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Não tem problema, quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Elas não gostam de dizer não Elas só pensam com coração E é covardia mentir pra alguém assim Elas só querem um olhar sincero De alguém que leve o amor a sério E é covardia mentir pra alguém assim Elas não Não ligam pro que você tem Elas são A liberdade de qualquer refém A solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar Pra sonhar Pra viver Uma história Uma vida inteira E com vocês Elas não Elas não Não ligam pro que você tem Elas não Elas não Elas são Elas não Elas não Elas não Elas não Elas não Elas não Eu sei Elas não Não ligam pro que você tem Depois daquele dia em que a gente se encontrou na chuva Acabou a energia e ficamos sós na rua Eu, eu entendi que tudo passa em um piscar de olhos, tudo vai E toda hora é hora de abrir o coração pra nunca mais Esconder o que te faz feliz, o que te faz feliz Essa vida é muito curta pra negar E naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar E naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva pra te abrigar Era pra te entregar meu coração Era a minha chance em um bilhão Mas deixa que o tempo ajuda A gente ainda vai se ver em outra chuva Depois daquele dia em que a gente se encontrou na chuva Acabou a energia e ficamos sós na rua Eu, eu entendi que tudo passa em um piscar de olhos, tudo vai E toda hora é hora de abrir o coração pra nunca mais Esconder o que te faz feliz, o que te faz feliz Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva pra te abrigar Era pra te entregar Meu coração Era a minha chance em um milhão Mas deixa que o tempo ajuda A gente ainda vai se ver em outra chuva Eu não quero trazer pra te kunga Eu não queroampa Eu não quero testimonio Eu não queropellar Eu não quero тебя Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Era pra ser Só mais duas pessoas Que acabavam de se conhecer E no outro dia Cada um pro seu canto E a vida seguia Mas as melhores coisas acontecem Quando a gente esquece Das regras Não tem os seus medos Também tem os meus Mas os seus problemas Não são mais só seus, não E vem assim, galera! Se o mundo te der nas costas Eu vou te abraçar Se alguma coisa der errado Eu tô aqui pra consertar Pra você não chorar Eu até sofri em seu lugar Se você não sorrir Pra mim não tem vida Então sorria Então sorria Sorria E não sorria E não sorria E não sorria Sorria Oh, 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 oh Oh, 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 oh E tendo seus medos Também tem os meus Mas os seus problemas Não são mais só seus, não E vem assim Se o mundo te der as costas, eu vou te abraçar Se alguma coisa der errado, eu tô aqui pra consertar Pra você não chorar, eu até sofri em seu lugar Se você não sorrir, pra mim não tem lida Então sorria, então sorria Então sorria, então sorria Pra mim não tem lida Então sorria, então sorria Então sorria, então sorria Deve estar se perguntando por que eu não atendi a sua ligação Te juro que não foi teu querer, não era minha intenção Tava preparando algo pra você Já se passaram quatro anos e a gente ainda continua juntos Deus tá preparando algo pra mim e pra você Chegou o momento, eu tô aqui pra te dizer Quer casar comigo? É sentimento e de longe protetor Meu eterno amor, só quero sim como resposta Vai na igreja, na esquina e olha o que eu preparei Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou É só provar do meu amor Quer casar comigo? Aceite meu pedido O anjo protetor, meu eterno amor Só quero sim como resposta Só quero sim como resposta Vai na igreja, na esquina e olha o que eu preparei Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou É só provar do meu amor E aí tudo bem, pode ser que hoje tem Só vai depender de você Não se assusta, toma uma com o asa Que a pouco vai rolar, você vai ver O que acontecer aqui fica aqui Não vou te iludir Não precisa mandar eu sair Calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema Que falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor, vira esquema Não tem problema Que falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor, vira esquema E pra cantar comigo Meus padrinhos Fernando e Sorocaba E aí tudo bem, pode ser que hoje tem Só vai depender de você Não se assusta, toma uma com o asa Daqui a pouco vai rolar, você vai ver O que acontecer aqui fica aqui Não vou te iludir Não precisa mandar eu sair Calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor, vira esquema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor, vira esquema Não tem problema Não tem problema O que não vira amor, vira esquema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor, vira esquema Elas não gostam de dizer não Elas só pensam com coração E é covardia mentir pra alguém assim Elas só querem um olhar sincero De alguém que leve o amor a sério E é covardia mentir pra alguém assim Elas não ligam pro que você tem Elas são a liberdade de qualquer refém Da solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E com vocês Elas não ligam pro que você tem Elas são a liberdade de qualquer refém Da solidão E quando a gente pensa em se aventurar Ela só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Ela só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Eduguera! Tareme e Tiago! Tareme e Tiago Depois daquele dia em que a gente se encontrou na chuva Acabou a energia e ficamos sós na rua Eu, eu entendi E tudo passa em um piscar de olhos Tudo vai e toda hora é hora de abrir o coração Pra nunca mais esconder O que te faz feliz O que te faz feliz Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva pra te abrigar Era pra te entregar Meu coração Era a minha chance em um bilhão Mas deixa que o tempo ajuda A gente ainda vai se ver em outra chuva Depois daquele dia em que a gente se encontrou na chuva Acabou a energia e ficamos sós na rua Eu, eu entendi Eu, eu entendi E tudo passa em um piscar de olhos Tudo vai e toda hora E toda hora é hora de abrir o coração Pra nunca mais esconder O que te faz feliz O que te faz feliz Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva pra te abrigar Era pra te entregar Meu coração Era a minha chance Era a minha chance em um milhão Mas deixa que o tempo ajuda A gente ainda vai se ver em outra chuva Pra nunca mais Pra nunca mais Pra nunca mais Apenas Elas não gostam de dizer não Elas só pensam com coração E é covardia mentir pra alguém assim Elas só querem olhar sincero De alguém que leve o amor a sério E é covardia mentir pra alguém assim Elas não ligam pro que você tem Elas são a liberdade de qualquer refém da solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E com vocês Elas não Não ligam pro que você tem Elas são a liberdade de qualquer refém da solidão E quando a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E quando a gente pensa em se aventurar E quando a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra sonhar Pra sonhar, pra sonhar, pra sonhar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E quando a gente pensa em se aventurar Eu não coloco a gente